Félix, Vidas Desafinadas, o que é que significa para a literatura, para a Caicó, para a sua produção? A literatura eu não sei o que significa porque a minha intenção não foi ser um literato, né? Mas para o que eu queria passar para os meus leitores, para os meus destinatários, já que são cartas, né? Era sempre, cada um deles tem uma mensagem diferente. Não tem só aquela mensagem do destinatário respectivo, mas você, se é uma pessoa, lê o livro todo, então cada carta é uma mensagem, dependendo da vida do músico que eu retrato naquela carta. Então eu acho que a importância disso é você aprender com a desgraça, com o lado ruim, aprender a não fazer o que alguns fizeram, digamos assim. Qual foi a inspiração, né, para essa produção especificamente? A inspiração veio dos meus gostos, né? Eu gosto muito de cinema, literatura e música. Então é uma trilogia. O primeiro livro que eu fiz foi As Sombras da Luz, que era retratando as vidas estragadas dos atores de Hollywood do início do cinema até os anos de 1970 e alguma coisa. Aí o outro foram escritores nacionais e internacionais, a vida deles é escritores. E agora, para completar a trilogia, aí músicos, né, cantores, músicos mesmo só de instrumentalistas e instrumentais, não sei como é que eu posso dizer em relação a isso. Mas era trilogia, cinema, literatura e música. Você entende que está dando uma contribuição, sobretudo ao público jovem, né, estimulando a leitura deles? Eu espero que seja verdade, que isso seja verdade. Porque, como os meus livros, a maioria eles não estão à venda, eles são dados, né, doados a fulano, Eu espero que eles leiam, pelo menos, neste, por exemplo. Aquele cantor famoso, ele lê a carta que tem Michael Jackson, a carta que tem Emman House, a carta, sei lá, que tem os mais antigos, que tem Franco Sinatra, a carta que tem Dolores Duran, que tem Maísa. Pronto, então, se eles lêem, já é alguma coisa, eles já estão lendo. Você fez questão de destacar aqui no lançamento a relação direta, né, entre o livro de papel e o livro digital, os famosos e-books, né? Isso, qual a sua opinião específica sobre esse assunto? O e-book é um atraso, não um atraso, é, digamos assim, tecnológico. Ele é um atraso mental. Claro, como eu disse, de qualquer maneira vai chegar, mas quanto mais a gente retardar essa chegada definitiva, mais nós teremos esperança de que os alunos, com o livro de papel, que é o mais eficaz, e eu vou dizer que é de motivos para ser, que essa geração de hoje, ela vá se firmando como alguém que tem um potencial bom. Porque o e-book, ele pode tirar, pode não, ele tira o prazer da leitura, o e-book tira. Qual é a próxima produção? Rapaz, a próxima é uma muito particular, que não vai para o clube, que é um livro sobre a cidade onde eu morei, que é a Caissara. Mas a outra é um livro pesado. É sexo, crime, terror, e eu vou procurar uma boate, um cabaré, uma coisa assim, para lançar. Porque eu tenho a ver com o livro, né, em si. É o meu grande livro proibido, mas eu vou, é, eu garanto entretenimento nos contos, é livro de contos. Como eu disse, sexo, crime e terror. É tudo junto, então por isso que eu pretendo lançar num ambiente, né, que tenha alguma coisa a ver. Quem não recebeu, não teve acesso ao livro, mas quer ler, no caso desse livro aqui, como é que faz para ter acesso? Esse agora, esse de hoje, vai estar nas bibliotecas, viu? Agora, eu acho que eu vou botar à venda o sexo, crime e tal, porque é a minha contribuição a umas ONGs aí que eu preciso completar. Então eu vou botar à venda para o, como é que chama, a renda ser para eles. É a minha parte, eu não vou viver de lei, eu vivo de professor, de ser professor e não de escritor, então está tudo certo.